Fala pessoal, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês, só de câmera, né Mika? Só de câmera, e hoje eu tô aqui com a minha prima Mika, e hoje a gente tava gravando um vídeo pro TikTok hoje, né Mika? É. E fala aí o que aconteceu na boca. Ela é de tia e eu chamo ela de avó, que ela é minha avó. Aí, continua Mika aí, o que aconteceu? É, a gente tava gravando muitos vídeos pro TikTok. É galera. Meu primo falou pra gente. A gente já postou alguns, né? Continua aí. E meu primo falou pra gente brincar de guerrinha, tem uma arminha. É, que essa guerrinha aí, a gente gravou também pro TikTok, a gente conseguiu post. A gente não conseguiu postar, né Mika? Ainda tá lá, né? Sim. Aí... Porque eu saí do TikTok sozinho aí, aí eu não consegui postar. Continua aí, Mika. Aí, a gente foi brincar de guerrinha, e depois tem mais um negocinho que dá pra brincar de luta. Aí, minha tia veio e depois brigou comigo, com meu primo, que é esse, e minha irmã que tá ali no sofá. É, a minha avó também brigou com a Grazi, né Grazi? É. Sua avó também brigou com você, né? Não. Brigou um pouquinho. É. Aí está, né? Tá. E a gente tá um pouquinho triste, né Mika? E...